Mas eu não posso, na instrução do processo, agir como se eu tivesse querendo explorar de alguém que está aqui dando um depoimento, futurologia, porque esse não é o papel da CPI. Eu estou batendo nessa tecla desde o começo e há muita gente querendo usar a CPI do ponto de vista político, do ponto de vista político eleitoral. Isso é muito ruim. CPI, ela tem rito próprio, ela tem critérios para apuração dos fatos. Se quiser misturar o papel da CPI com o papel da comissão de acompanhamento aos trabalhos da Covid, eu acho que aí é perda de foco, é perder a objetividade. O senhor tem, o senhor falou de uso eleitoral, o senhor tem pretensão de concorrer ao governo de Rondônia agora em 2022? Eu tenho dito, Cláudio, que nesse momento o foco total é em cima das ações de enfrentamento à Covid-19. Eu tenho ficado muito em Brasília, tenho até ido menos ao estado de Rondônia, então essa questão é uma questão que não passa pela minha cabeça nesse momento. Claro que as disputas eleitorais, as discussões em torno do tema acontecem nas pré-convenções, que ainda vai ser o ano que vem, mas nesse momento não é esse o meu projeto. Tchau. 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 Tchau.